Primeiro dia de aula do Enzo, eu filmando pela câmera, que dá pra ver ao vivo. Olha lá ele andando. Ih, perdi ele de vista. Onde será que eles foram? Volta aqui, menino, que eu quero te ver. Acho que estão tirando os casacos, deve ter esquentado dentro de sala. Não, esse daí tá pondo, né? Nem sei. Vou dar um pause aqui, quando ele voltar eu continuo. Olha lá ele de novo, voltou. Parece que ele tá super bem. Ai, meu Godinho, tá feliz na escolinha. Que pena que a câmera não dá pra ver tudo. Olha lá o Enzo. Não sei o que ele tá vendo com o japonesinho. Tá feliz, olha a carinha dele. Ai, meu Godinho lindo. Ai, a mamãe fica toda boa. Meu filho, peraí, que não pode tirar a luz daqui. Deixa eu focar aqui de novo. Pronto. Tá super bem ele. Graças ao meu bom Deus. Abriram a porta? Será que vão pra onde agora? Eu tenho um horário. Ah, acho que voltam pro parque agora. O horário tá lá no carro. Bom, eu tenho que comprar um monte de coisa. Que felicidade deles. Essa escolinha nova. Olha lá ele ali no cantinho da porta. É, vão pro parque. Pronto. Aí ele tá feito no parquinho. Acho que vão lanchar. Tem a cafeteria. Tem um lanchinho. Mas ele tá ótimo. Tá solto. Tá solto. Tem um lanchinho.